Galera, beleza? Evandro aí do grupo. Primeira experiência aí com bloco, tá? Fiz com dois sacos de cimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez blocos de 1,5 por 55 por 13 de espessura, tá? Dez blocos desse daí. 1,5 por 55 por 13 de largura. Mais quatro blocos, quatro blocos de 1,5 por 33 por 9 de espessura. Esse aqui é usado mais para muro, esse aqui vai ser utilizado para parede. Então assim, muito satisfeito com a primeira produção, tá? Ó, muito satisfeito com a primeira produção. Dá para ver aqui, é uma quantidade razoável para dois sacos de cimento, tá? E aqui pode ver que eu usei um terço, mais ou menos, de um metro de pó de pedra que comprei. Eu usei mais ou menos um terço aqui e usei praticamente, sei lá, menos de um terço aqui da pedra que eu comprei, pedra zero, menos de um terço. Ou seja, eu tenho muito material aqui. Hoje eu comprei mais cinco sacos de cimento que aí vai me dar uma quantidade muito boa de estoque. Dizendo para vocês aí sempre que a primeira produção é para mim, não estou vendendo ainda, entendeu? A produção é para mim. Então assim, muito satisfeito com a minha primeira produção. Tenho um bloco muito acabado, muito bem acabado, aqui ó, bem lisinho, tá? Bem lisinho. Os primeiros que eu fiz, eles quebraram um pouquinho só a pontinha, mas foi coisa bem pouquinha mesmo. Vou mostrar até para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Coisa, né? Aqui, ó. Coisa bem pouquinha mesmo, porque eu fiquei com pressa de tirar da forma e acabei esfarelando, né? Aquele velho ditado que quem está com pressa come cru, né? Então, tá aí. Valeu, gente. Obrigado aí. Forte abraço para todos, sucesso para todos. Aqui, pessoal. Mais sete hoje. Passei o rodo em todos os rios. Vai ficar uma coisa mais rústica. Agora eu vou passar o rodo específico. Que faz esse efeito, né? Porque o rodo que eu tenho aqui não é específico, mas... Como é as primeiras que eu estou fabricando... Aí, ó. Como ficou. Faz sete hoje. Então, vamos lá. E aí, meu irmão. Garagem. Tomada de placa. Primeira compra, 70. Placa 90 por 90. E 30 da meiota ali, ó. A pena que as formas não estão aqui. Se estivesse, já ia começar a fabricação. Agora, só aguardar chegar e pau no gato. O pessoal entregou mesmo. Preço bom. É isso. Vamos para cima. Tchau. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí E aí